Pessoal, boa tarde. Meu nome é Chico Aragão, eu sou museógrafo do Museu da Imagem do Som, trabalho com memória há mais de 15 anos, sou morador aqui do Mirante, do Mocuripe, há mais de 30 anos e tenho mais de meio século de vida. Eu diria pra vocês assim, quando a gente tem mais de meio século de vida, a gente tem já um pouco de memória, com certa afetividade a essa memória. A gente acredita que acumulou ao longo do tempo alguma coisa que a gente guarda como um patrimônio, como alguma coisa que fala da gente e que explica como a gente chegou até aqui. É nesse sentido que eu queria retomar uma questão, que é mais uma das causas que o Siddhartha levantou aqui, que é a questão da mudança do nome do bairro de Mocuripe para Vicente Pison. Só pra esclarecer, no meu entendimento, a mudança do nome para Vicente Pison significa, de qualquer modo, se a gente for avaliar, é a mudança da origem, da origem do nome indígena, para a mudança, para o nome Vicente Pison, transferindo assim o nome para o colonizador. Então, o que está acontecendo hoje na prática, essas ocupações aí, que atendem alguns interesses de grupos econômicos, elas não são, senão, parte de uma estratégia maior. É uma tentativa maior, é uma tentativa maior, de tentar tirar do povo, de tentar tirar do povo nativo, das pessoas que têm memória, que guardam essa memória, esse elemento fundamental, decisivo, para que a gente continue vivendo a partir do que a gente é, a partir do que a gente foi, a partir do que a gente é. Então, toda e qualquer justificativa do poder público, de querer implantar uma ordem, que a gente já reconhece que ela está toda privatizada, não tem mais como contornar essa situação, mas que não contempla os interesses de uma comunidade, a memória de uma comunidade, o patrimônio dessa comunidade, a gente vê que o pretexto utilizado é o pretexto do turismo, e mais uma vez se constrói a cidade para o turista, e não para quem mora nela. É que a gente vivenciou esse exemplo, que o companheiro Boba falou aqui, e aí eu trouxe ele para cá, e ele veio para cá por isso, porque eu disse que é simplesmente o seguinte, olha, se hoje tiram o direito do pescador, ocupam a orla dessa maneira, o exemplo que nós tivemos esse final de semana lá no Mirante, foi uma ocupação que atendia o interesse de construir lá uma vitrine, e não uma praça para os moradores, que é o que está acontecendo de fato hoje. Só para colocar essa questão, eu queria ouvir também do urbanista, não só poeta, urbanista e arquiteto do projeto Fausto Nils, sobre esse processo que a cidade está sofrendo, que é justamente esse discurso do turismo, como se dá salvação, e ao mesmo tempo a adoção e privatização de logradores públicos, como praças, posso citar aqui, Praça Portugal, posso citar a Praça da Juventude, são várias que estão sendo privatizadas, a aula toda já é privatizada, mas como ela está sendo feita, aqui é uma grande preocupação. Muito obrigado.